Muito bem, pessoal, continuando aqui com as inequações, né, agora inequações com cosseno, tá bom? Lembrar a todos do nosso blog, professormatusalem.brogspot.com Vá lá, tem muito material de matemática que eu separei para você e estou cada vez colocando mais material, hein? Muito bem, considerando, né, lembrando sempre que o valor do A, né, vai estar entre menos 1 e 1. E a equação de cosseno pode ser cosseno maior que A, maior igual a A, menor que A, menor igual a A. Então, bem simples, vamos a esse exemplo. Cosseno de X maior igual a 1.5, beleza. Então, vamos primeiro aqui. Vamos fazer um ciclo trigonométrico bem feitinho. Então, para que todo mundo possa entender. Aqui. Aqui. Muito bem. Cosseno, lembrando que é marcado aqui na horizontal. Cosseno meio. É o cosseno de 60 graus. Então, vou marcar aqui para cima. E marcar aqui para baixo. Porque como ele é positivo, se fosse menos meio. Então, é de cima. De baixo. Pega a régua. Aqui. Então, veja bem. Lembrando que o cosseno vai do menos 1, então, né, até o 1. Quando está pedindo maior, então, esse ponto aqui é o ponto meio. Maior que meio é para o lado de cá. Então, esses valores aqui, ó. Até aqui. Esses valores aqui. Maior ou igual. Então, ele está contando. Correto? Quais arcos? É o arco que vai do zero. Aqui é o zero. Aqui também é o 2π. É. Só um minutinho. Então, vai do zero até esse aqui. Que eu esqueci de falar. Que é o arco de π sobre 3. Que é o 60. E aqui, eu posso falar que é o menos π sobre 3. Ou, 2π menos π sobre 3. 5π sobre 3. Que é esse cara aqui. Então, vai também do 5π sobre 3. Até o 2π. Correto? Então, ó. Deixa eu ver se está. Beleza? Então, eu sei que é. Que o x vai de zero até π sobre 3. E eu sei que o x vai do 5π sobre 3 até o 2π. Correto? Igual, né? Porque lá tem o igual. Então, esse está contando. Esse está contando. Isso aqui tudo conta. Beleza? Então, essa é a nossa solução. Lembrando que eu tenho que somar 2kπ. Correto? Por quê? Porque não deu intervalo. Então, é esse π sobre 3 mais 2kπ. Quer dizer, todo o arco cônculo que bater aqui está valendo. Todo o arco cônculo que bater no zero está valendo. Todo o arco cônculo que bater no 5π sobre 3 está valendo. E no 2π está valendo. Então, a solução é x que pertence aos reais, tal que x maior ou igual, primeiro, 0 mais 2kπ, 2kπ. 5π sobre 3 mais 2kπ, correto? Ou, agora esse aqui. 5π sobre 3 mais 2kπ. 2π mais 2kπ. Com o k pertencente aos inteiros. Então, é uma solução meio longa, mas é a solução desta inequação. Tá bom? Esse só tem esse exemplo. Vou ficar só com esse aqui. Tá bom? Obrigado. Gostou do nosso vídeo? Marque positivo para a gente aí. Um abraço. Marque positivo para a gente aí.